Tem 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 Clareado igual a esse não tem Clareado igual a esse não tem Quer ficar com o dente fraco? Passa e espertou Quer ficar com o dente em gato? Quer ficar com o dente em gato? Eu faço tudo que eu vou te guiar Eu faço tudo que eu vou te guiar